João Gusto, a moda hoje em dia é a mulher de plástico. A mulher de plástico. Está no meu canal do Kawai. O pessoal está comprando uma mulher bonita, linda, linda para fazer sexo com ela em casa, uma boneca. O que é que você acha desses homens rico, rico, rico comprando uma boneca de plástico para fazer sexo com essa boneca? Eu acho que isso é um absurdo. Isso é uma falta de ética e falta de caráter, de vergonha do cidadão. Show de bola. Mas o... Aí o cara falou que os ricos... O que é que os ricos responderam? É porque a mulher não faz o que? O cara não quer, não dá carinho, ela reclama, ela chora, ela briga e a boneca é de plástico, não. Fica lá no canto dela e eles usam e ele quer depois... Tem um, aliás, tem um cara rico, rico que casou, viu João Gusto? Tem um cara rico, rico que casou. Tem um cara que casou com a boneca de plástico. é doido. Casou e casou mesmo na igreja. O cara rico, rico. Aí tem muito louco... Só Deus que esteja logo... O nosso casamento... Não, eu conheci... Aí... Loreto, tu tá organizando ali. É feio não é comigo não. Não, Jorge. Te lembra do Jorge? É. É de madeira. É do Jorge? É. O cara morreu... Aí a mulher mandou fazer o Jorge com o bicho dele. Ela mandou fazer de noite pra usar, né? Aí apareceu um cara bonito na porta dele... Dela... Aí faltou gás na época... Na casa dela... Aí mandou o empregado pegar o pênis do Jorge e fazer o café. Pega o pau do Jorge e faça o café com o rapaz. Tinha esquecido já do marido. Essa história é legal. Aí o que acontece... Você é o contador de piada, né? Ah, isso aí que eu escuto. Eu fico escutando as pessoas, por exemplo. Já escutei ele aqui. O Aliesio, por exemplo. O Aliesio... Ele sonha com a música. Ele tá dormindo, aí fica sonhando com a música. De manhã ele sacoda e escreve. Entendeu como é bonito? A composição dele, viu? Aí ela se apaixonou. Se apaixonou pelo quê? Pelo boneco. Pelo boneco. Aí a mãe das minhas filhas... Não é gente, é um boneco. Aí ela fez ela... É, você pega exatamente. Ele é uma versão. Quem canta essa música aí sabe quem é? É o Aliesio Valente? É a versão. Quem fez essa música? É o meu neto? Aí fez essa música também. Aí a mãe dela... O neto, o neto, o neto. Aí ela sobrevive tudo o neto e o marido. Tem o marido? E aí